Vamos lá para o Rio de Janeiro, porque o governador do Rio, Cláudio Castro, defendeu a exclusão de gastos em segurança pública do regime fiscal e pediu o fim da limitação de operações nas favelas. O Rodrigo Viga traz todos os detalhes para a gente ao vivo e direto do Rio. Viga! O Rio de Janeiro, né, Colombo, está em regime de recuperação fiscal desde o ano de 2017, desde o governo Luiz Fernando Pesão. E aí, entende-se dentro aqui do governo do estado do Rio de Janeiro que algumas regras desse regime que já foram atualizadas precisam ser novamente atualizadas, precisam ser ajustadas. O estado do Rio de Janeiro argumenta, por exemplo, que tem gastos excessivos, além daquilo que seria em tese necessário com a área da segurança pública. Fala-se por aqui em 4 bilhões de reais em investimentos. Como o entendimento do governo do estado do Rio de Janeiro é também que parte desse investimento deveria ter sido feito pelo governo federal, ou pelo menos ações de combate ao crime organizado deveriam ter a participação, a colombração na área de divisa de fronteira aérea, marítima, é claro, fronteira seca, fronteira terrestre. O estado do Rio de Janeiro está tentando excluir esses gastos, esses despêndios de segurança, pelo menos parcialmente, do cálculo aí do regime de recuperação fiscal, do qual o Rio de Janeiro, repito, faz parte desde 2017. Faz parte de todo um escopo, de toda uma narrativa moratória em torno da DPF das favelas. Que a DPF foi essa, aquela decisão tomada durante a pandemia de Covid-19, também em 21, pelo ministro Luiz Edson Fachin, atendendo a uma demanda do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e estabelecendo um protocolo, um conjunto de regras para ações das polícias do Rio de Janeiro em áreas conflagradas, comunidades e favelas que têm influência do tráfico ou também das milícias. Há toda uma espécie de pressão, quase que um lobby aqui do Rio de Janeiro, para que essa matéria seja prontamente pautada, uma decisão monocrática do Luiz Edson Fachin, e é claro, seja derrubada. Já houve até presença em Brasília, no STF, representante de vários setores da atividade econômica do Rio de Janeiro, indústria, serviços, comércio e outros, para pedir a votação e a derrubada dessa DPF. Porém, nos bastidores de Brasília do STF, que se diz que não há motivos ou razões para a derrubada dessa decisão tomada pelo ministro Luiz Edson Fachin. Aproveitando a oportunidade, viu, meu caro Colombo, Olívio, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, para quebrar rapidamente o protocolo. Vamos quebrar aqui o protocolo na manhã desta quinta-feira, falando de uma grande operação da Polícia do Rio de Janeiro, que está acontecendo contra uma quadrilha especializada em pirâmide financeira. Esse grupo teria movimentado desde 2015 um bilhão de reais. Estão sendo cumpridos aqui na capital, em Niterói e também Magé, na Baixada Fluminense, dez mandados de busca e apreensão contra 39 alvos que fariam parte desse esquema de um bilhão de reais. Só não supera aquele esquema do farol dos bitcoins, o Gleidson Acácio dos Santos, que chegou a movimentar quase 40 bilhões de reais na sua empresa, a Guiaz Consultoria. Esse está preso desde a pandemia de Covid-19, viu, Colombo? Rodrigo Viga, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Tchau, 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 tchau.